Fala pessoal hoje na praia da enseada ou na praia do pereguê não enseada hoje é enseada né Filipe ousadia e alegria ali no cantão da península e dá uma olhada hoje Filipe X8 2022 segundo aí os entendedores aí diz que a Filipe acertou aí o guerreiro espero que tenha acertado mesmo que lugar bacana hein cara olha isso olha isso cara esse lugar é muito da hora né Filipe X8 na próxima vida eu quero quero ser milionário agora eu quero morar aqui cara chega de ser pobre cara queria ser pobre um dia só cara todo dia embaçado lá que lugar cara um bluzinho de passarinho né cara E aí então continua entrando aí em ATTI VPU vai ficar difícil né cara eu tô a 270 metros aqui de mim cara prometi que eu não ia falar tá tão mal falei Filipe hoje eu vou fazer um vouzinho tranquilo mas cara a 250 metros cara ele tá em ATTI cara tô gravando a tela aqui cara 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 mas ele vai voar assim mesmo cara vai ficar dando muita molezinha não olha olha isso que lugar fantástico dia bonito aqui no Guarujá mais um tem feito dias bonitos ao fundo sempre o barulho de um caminhão motor e esse joguinho de videogame aí oi e aí Guerreiro beleza mano? bom dia voltou para GPS o Guerreiro ó FIMI X8 2022 o drone sem moral considerado joguinho de videogame é que aparece não cara é que parece aquele ah cutuca o controle ele não parece aquele joguinho que a gente tinha como é que era o nome cara? o time desses cara da Nintendo né? é então parece aqueles Game Boy cara é Game Boy que vergonha é porque o controle cara ele põe quando ele coloca o celular no meio aqui ele fica tipo uma tela né cara aí voltou para GPS o Guerreiro cara brincadeira né cara mas estamos aí vamos ver o que que dá né cara ele estava ruim ali na na estava ruim né da interferência né ali estava o embassado ali estava o embassado saí dali eu andei ali uns 100 metros 100 metros caiu pronto isso aí ó FIMI X8 deu um susto aqui no começo aqui entrando em ATTI VPU mas cara não é porque ele está muito perto não cara ele está pelo contrário cara é então aí se for ficar procurando desculpa para tentar passar pano cara aí eu não vou fazer isso passando pano ele tem que voar longe tem que voar perto cara não pode não é que é demais cara não é que é demais cara mas sabe que a forma de tanque de guerra não era boa né pelos combatentes né é né ninguém queria ficar dentro dele não mas foi só que ele cara ele entrou ATTI VPU mas não ficou loucão ficou tranquilo não deveria ter entrado mas tipo ficou de boa e voltou pegou agora pegou GPS de novo aqui tá me não tá me causando nenhum tipo de problema cara já tentou trocar de cidade cara para ver se não é cidade fazer um voo em outra cidade é vou ter que me mudar cara vou ter que mudar daqui a pouco tu vai falar que vou ter que mudar de estado ou de país cara para poder voar estado tem um tem grandes chances de tu no meio do mato aí na roça ele voar bem é então tem uns caras voando bem com ele aí cara na roça é né no mato interior da Bahia interior de Minas tem uns caras que só elogiam mas aqui no litoral de São Paulo acho que só tu também que tem esse não cara não é só eu não o que que tem esse drone aqui do Guarujá tu diz é aqui no litoral aqui de São Paulo cara aqui no Guarujá cara aqui no Guarujá o pessoal usa muito DJI cara não usa muito não o pessoal do Guarujá só usa DJI não só não 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 negativo cara ontem mesmo eu te mandei uma foto de um grupo que eu tô aí cara o cara gravando vídeo e foto de Vizuca ah é ela tem pô mas não era aqui no Guarujá era pô eu acho que era pô Santa Rosa Vila Lígia então é quase Santos quase mas não é né cara noventa e nove por cento aqui é mini dois é dois cara é naquele canto ali ó é naquele canto mas aí ó ó ó ó lá vou sair ó vamos ver vamos fazer o teste ó vou sair ó voltou GPS ó ó ó dá olhada ó saí GPS aí eu vou virar e vou lá pro morro ó ó ó ó ó ó pro morro lá da península ó ó vamos ver ali quem toma pau também é o Zinho ó ó ó ó ó ó se liga lá em cima ó ó vamos ver vamos ver vamos ver não aconteceu não é o lugar só se tem uma caravela ali enterrada ali caravela aquelas do tempo de descobrimento mas era madeira cara foi por aqui ó tem que ser um navio daqueles a vapor da segunda guerra pode ser que esteja cara essa piscina é suja ou é não tá suja ou é água não tá suja tá suja essa casa aí tá em obra eu acho cara é em obra abandonada tem um cara lá dentro ó eu tô muito perto se ele me ver aqui vai dar nada eu tô vendo o drone daqui ó tentei ir viu chega lá perto ó ó viu ó saiu o GPS vamos encostar de novo vou comprar aquele bagulho de detectorismo vou ver se tem uma cara com um navio daqueles a vapor da olha lá cara deve ter um navio de ouro lá cara só ali então não não é só ali ali entrou cara tu tá generalizando aí o bagulho ó lepeu de novo viu muito baixo cara chega lá perto ó aí eu saio vamos ver ó sai bota aí 120 de altura vê se ele cara ó GPS viu é ali é pronto resolvido pessoal ali tem um na segundo Felipe tem um navio ali de uma caravela a vapor não um navio a vapor um navio a é um navio a ou a caravela com madeira cheia de de ouro ou ou é um navio a vapor da segunda guerra que da primeira guerra que encalhou aí a gente não tava sabendo aí ó saiu dali ó lindo 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 resolvido pessoal o cara tem um um negócio ali antidrone né cara pode ser tem mal pode ser cara é quando o presidente vem pra cá onde ele tá lá não pega nem celular né não isso ai né existe 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 equipamento pra isso né tá todo lugarzinho some tudo celular drone nem pensar cara falando sério agora Felipe cara esse drone é cara é bacana cara é um drone bacana é uma pena ele ficar dando esses milho aí cara espero que olha cara tá dando só ali no cantão o resto tá voando tranquilo ele subiu travadão não foi cara deu sai de ladinho um pouco né é deu uma escorregadinha parece tá molhado é sem controle de tração é mas assim não ficou rodando lembrou muito aquela do decolagem lá que ele tem o 2020 recentemente cara espero que ele continue assim daqui pra melhor porque eu gosto pra caramba dos drones da FIMI gosto da DJI também mas eu gosto da FIMI cara cara eu vou falar vou dar um spoiler aí eu tô pra gravar um vídeo cara que falaram pra mim dos cações peixe né cação lá no canto do Perequê cara é mesmo cara é pra mim que tem cara ah tem tinha que pegar a água clarinha eu vou gravar cara qual canto? lá do da bica bica do alemão né é eu vou lá cara eu vou gravar esse bicho aí pessoal que tá ali na praia que tá vendo conseguindo ver eles cara pô fica legal são pequenos né deve ter a faixa aí de 40 cm 50 cm mas cara os que tem dá pra ver eu vou gravar cara um dia é vai ficar legal cara pegar um dia de sol que a água estiver clarinha cara eu vou lá e vou gravar esses bichos aí tô querendo aí dar um um pulo aí no litoral norte também fazer uns vídeos ali pro lado do litoral norte cara é isso aí vamos gravando vamos filha pra Ilhabela Boiçucanga Marizias Barra Duna fazer uns vídeos vamos a gente leva os drones aí vai um dia cara grava uns uma meia dúzia de vídeo cara um drone grava com outro enche o carro de drone põe 8 drones no carro opa olha lá entrou lá mas olha tem um cara ali com detectorismo ali cara deixa ele vir começar a cavar cara ele descobriu a caravela olha lá olha o cara lá é isso o cara também deve estar dando interferência no dele lá é cara o solo tá magnetizado aqui tá fazendo ele esse cantão aqui tá sinistro hein vai dar enceada vamos retornar pra base aí o x8 hoje não tá muito pra conversa não olha lá olha lá tá em VPU cara segundo o Felipe aí tá começando a desconfiar que o meu tá com defeito mesmo olha lá saiu de pé do cara GPSzão cantando cara olha lá mas eu boto pra voar cara o drone foi feito pra voar não é isso não sei eu boto pra voar cara tem dessa de que ah TTI VPU vai voar só não pode passar sufoco ele não volta isso aí isso aí esse drone aí é invente no fio da fio da navalha não enquanto eu tô sofrendo cara tem cara fazendo videão aí com ele de 10k rapaz rapaz se bem que o piloto também influencia muito né dos DJI né esses daí não tem é que eu não tenho é que eu não tenho experiência com aeromodelismo né cara é agora eu dei uma cacetada no fio com um mini rapaz os caras do aeromodelismo aí que voa bem cara tu encostou o mini no fio né foi faz parte de noite mó breu de fio é embaçado não consegui ver nada cara quando eu vi já bateu bum ele não caiu cara deu uma derrapada não é não quebrou nada só que ele é ele representou deu uma cacetada no fio engraçado né parece aquele aquele aquela vez que eu encostei que a gente colocou lá o o Mavic Air 2 pra te seguir lembra é que ele bateu no fio também é só que na outra porta mas tu lembra que ele bateu antes de tocar no chão ele ligou de novo só voando é o teu fez igual cara sistema meu do céu é sistema anti-queda da DJI cara é anti-stall cara quando ele bate ele desliga pra não estourar a hélice é o teu nem as hélice estragou cara o meu ainda ralou eu troquei mas o meu tá perto de trocar as hélice já tá tá chegando sem voo né cara tá chegando aí já acho que ele vai fazer sem voo semana que vem eu vou trocar trocar tudo todas as hélice todos os parafusos é vem o kit completo né não eu comprei um jogo original a mais comprei original é lógico o hélice tem que ser original cara vai botar equipamento no outro com hélice pirata cara tem que ser muito tonto aí eu vou colocar ele trocar essas hélice todos os parafusos e vou vou jogar essas daqui no lixo cara eu tô vendo que ela tá com uma uma pequena folguinha igual a dos a do Zino é não vale a pena eu não lembro se ela tinha cara não na dúvida eu vou como eu só tô fazendo voozinho aqui de foto e o cacete aqui só pertinho com ele vou esperar ele fazer sem voo pra fazer rapidinho vou meter chave nele para mim você vai chegar lá naquele enderecinho gourmet lá as hélice ah tu comprou já? comprei comprei no Mercado Livre ah tu vai chegar lá vai chegar lá na o cara tem um jogo de hélice pra vender e ele vai mandar com a chavinha os parafusos quanto pagou no jogo de hélice? 1.200 mando do Mini? é do Mini 2 é valor de original mesmo a do FIMI eu comprei original foi 190 comprei 4 aqui é pétalazinha né o Mini ele vem duas pétalas por motor é e aí o do FIMI não vem parafuso só vem a hélice que encaixa eu comprei eu comprei aquelas pretas no Mercado Livre também eu ia comprar na China eu falei mano não demora para caramba uma hora sem mano eu falei eu vou comprar no Mercado Livre que já está aqui mesmo no outro dia chegou foi aquelas que está nele lá aquelas pretas tem acho que dois voos aquele dia que eu subi que eu falei para o cara esse drone que deu alerta de vento vibração vibração excessiva ele levantou qual foi? o FIMI o FIMI né eu desci botei na bolsa falei não não tem coisa errada aí cara não deu alerta de vibração cara ele pede para pousar urgente cara para eu não subi 4 metros falei não tem coisa errada aí cara ele nunca fez isso aí eu tirei quando eu fui olhar as hélice eu peguei eu tenho uma lupa minha filha tem para onde é? atividade escolar né ela tinha umas trincas na ponta cara deve ter sido uns dias aí que eu andei fazendo graça pousando na grama lembra que eu estava fazendo que nem o modelo fazendo com ele pousando na grama sempre fazendo graça né aí eu acho que deve ter batido uns matos mais aí ele quebrou trincou aí eu falei eu comprei preta agora ficou legal ele ficar preta ele tem as pretas e tem as as cinza aí eu joguei essas porcarias tudo fora que é para evitar o risco de eu confundir é também é isso aí pessoal sinalizar aí com essas imagens aqui da península aqui o voo foi tranquilo ele entrou em algumas vezes em moda TTI VPU mas nada aqui quantos minutos ele está gravando aí? atrapalhaço o voo 18 minutos esse negócio é de 29 28 29 30 ele está errado mesmo quanto ele tem atado de bateria? o cara está com 34 34 então é isso aí pessoal até o próximo vídeo forte abraço fui e aí 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 e aí